E aí pessoal beleza aqui do archiva e vou trazer para vocês aqui mais uma game play de speak of the line dessa vez aqui na versão full não tô jogando na demo e o que posso dizer o jogo é sensacional muito bem feito a produtora tá de parabéns o jogo ficou muito muito joia a cabeça eu coloquei aqui no modo mais difícil na verdade não foi o mais difícil foi o semi mais difícil que o mais difícil estava bloqueado que puto com isso o jogo lembra muito guise of war temos de se esconder de correr não tem alguns pequenos elementos que usa for que eu já estava acostumado mas o jogo é bacana aconselho vocês joguem esse jogo que vale a pena eu poderia estar contando a história do jogo mas eu não vou falar nada sobre o roteiro a não ser que estamos no vamos em dubai e o sistema tá um clima apocalíptico só que eu poderia falar mais tá o que aconteceu lá blá 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 eu não vou falar porque o monarque já falou o rafiux também já falou e acredito outros vídeos por aí já deve ter falado também então acho que não há necessidade que eu chegue e falha isso e isso aqui vontade de exportar todo mundo né dita mania de bf bom vamos lá o jogo é difícil sim ainda mais que eu coloquei o mais difícil eu gostei muito da do sistema de mira desse jogo não é todas as armas que miram assim igual essa mira assim já essa mira igual usa for quebrou o cotovelo do cara você fez e aí o o bicho o o o o o o o Você está morto! A gente está morto! A gente está morto! A gente está morto! Olha lá, mano, é o Crysis! Que louco! Vamos matar assim! A gente matou! 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 Ei! O inimigo do Ocran! Pegue-os! A gente matou outro! A arma na frente! A cabeça! A gente não tem um inimigo! A porta agora! Não é possível! Vamos lá! A porta está aberta! Vamos lá! A situação ficou precária agora! Caraca! Mas minou! Você viu? Tinha gente de tudo quanto é canto do mundo! Vocês podem estar vendo ali embaixo! Caraca! P90! Que maneiro! Aqui! Não! A gente vai ficar mais legal! Eu estou com pouca munição nessa! Estou com pouca munição nessa! Muito pouca nessa! Eu poderia ir catar lá! Mas Dennis, eu sou larca-boss e vou assim. Então você tava aí, ô cretino. É, isso é pra se desculpar. É? O que que é isso? Dando uma de Price agora, é? É, você é brabo mesmo, hein? E aí tinha arma. Ih, vai vendo. Isso aqui é um do... Eu conheço ele. É... Beautiful Joy. Alguém. Alguém. O que é isso? Não está em si. É. O sistema tá bruto. Caraca, velho. O cara é brabo mesmo, hein? Take cover. A gente abre. 3, get back. Hostile, on the moon. I'm reloading. All Price lá, velho. I'm going down. There's too much goddamn blood in here. Agora fodeu. Lost out with the shotgun. Watch out. He's in the open. One more down. Ai, ai. A K-47. Algo a se resolver a vida. Watch out. Bom, o jogo também traz... Isso aqui que eu gosto muito. Atirar a esmo. Nunca acerta ninguém. Cadê a cabeça do cara, velho? Ai, eu vou levando a granola na cara. Quando eu viro a tarde. Fiquei entusiasmado com a cabeça do cara explodindo. Que pimboca da parafuseta. Voltei ao sistema. Bruto e antigo. Sem barra. Eu devia fazer uma... Pelas armas lá de cima, né? Ah, cê tá de brincadeira, né, cara? Sai da minha frente, bicho. Take cover. Os dois é sacanagem. Dois jumentos, né? Ok, você está bem, você está bem. Deve ter ido a essa parte. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Cover aqui. Vamos lá. Take cover. Take cover. Se você está subindo por mim. Onde está a minha frente? Take cover. Take cover. Take cover. Take cover. Take cover. Não me matem. Não me matem. Não. Não me matem, soldier. Ah, de novo, cara. Para com essa granada, cara. Coloque em frente. Aqui, cara. F***. Eu sempre estou deixando aqui. Não. Que merda. Quem para de correr? Ah. Puta, caraca, velho. Eu tentei fazer ele parar de correr. Pô, o cara saiu correndo, velho. Pô. Ah. Que chateação. O que você está fazendo, cara? Pô, o que você está fazendo, cara? Que saco. Preciso avançar para conseguir munir. Tchau, Price. Que chateação. for de correr. Poxa, aposta. Pegue a unless. Use a granada aqui. Ah, que ódio. Teteço perdi. Bom, eu não vou parar a game play. Eu estou terminando, nem que o filme fica uma hora. Vou passar pelo menos essa parte. Que droga. Não vai voltar para você. Que droga. O poder. Tereza de munição, cara. O que está movendo. O carro disso. O carro já era uma arma. Entregue a outra. O cara está aqui perto. Tango está aqui perto. Ok, mano, vai, vai, vai. K-47, agora é nóis, K-47. Agora é nóis, K-47. Agora é a K-47, cara. O que vocês estão fazendo, cara? Recua! Malditos! Ah, porra! Temos um K-47. Estão movendo, veja! Uma coisa legal que eu acho nesse jogo aqui, é uma certa lembrança que traz de Resident Evil. Os corpos, as pessoas mortas. Ele está no topo, cara! Ele está no topo! Ele está no topo! Ele está no topo! Eu me matei. Bom, a coisa que lembra muito Resident Evil, eu digo os primeiros. O Resident Evil 1, 2 e 3. É a precariedade na munição, cara. Eu acho isso, de certa forma, fantástico. Eu acho que isso foi muito bem usado nesse game. Temos um! Temos um! Você está sem munição, está espacolhado. Ai, que arma é essa, cara? Morre! Droga! Ah tio, o que é isso, bicho? O que você vai fazer aí? Estão subindo! Não dê-lhes a trilha de fogo! Não, não, não! Ah, mas tudo bem no prédio! Estou bem aí! Estou bem aí? Estão subindo! Estou subindo! Ah, estou estando subindo! Deixa que ir. Estão subindo, bicho! Abre-maria! Eu não moro por nada! Ah! De novo! Que mudar sistema de mira que nada, vamos de novo. Pelo menos essa parte eu vou conseguir passar. Droga, eu devia ter trazido munição, cara. Que saco! Deixa os caras avançar, deixa os caras avançar. Dango, abaixo! O que é que o brilhão lá? Puta, tinha uma arma ali e ninguém avisa. Ah, a granada desgraçada. Que droga! Deixa os caras avançar para entregar na bolha. Vai tomar uma boa. Cuidado! Apenas o inimigo! No movimento de defesa, nos chamamos! Apenas o inimigo! E apenas o inimigo! Deixa os caras avançarem para entregar na bolha. Apenas o inimigo! Apenas o inimigo! Vamos dar as mãos de direita. Apenas o inimigo! Não temos uma na aberta! A maldita granada! Caramba, parece o Call of Granadas! O que é isso? Estamos em casa. Estamos nos preparados! Apenas o inimigo! 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 Apenas! Apenas o inimigo! 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 Não dê-los uma arma de luz! Um ataque! RENÉ! Regra foram! Apenas a um inimigo! Apenas o inimigo! Pegue um! Não, filho! Corre! Agora eu ganho esse jogo. O cara da granada virou... Tira! Eu não vou me mover! Você que é o cara vindo da granada, não é o safado? Outro! O que é isso? Lugo! Preciso! Ok! Eu quero ele! Por a pilar! Coloque a granada! Não, filho! Não, filho! Não, filho! Não, filho! Coloque a instante! Corre! O que você está fazendo aqui, cara? O que você está fazendo aqui, cara? O que você está fazendo? Ele está no aberto! Coloque o target! Faço! Depois que derrubamos o carinha da granada... E aquele armário! Caraca! Se vira! Mata ele! Eu sou o capitão e dou a ordem! Grenade, fora! Ainda trabalhando com aquele m****! Caraca! Nossa! Caraca, velho! Eu percebi que ele estava morto! É isso aí, pessoal! Consegui! Como vocês podem ver, eu sou o Laika Boss! O melhor jogador de todos! Morro pra caralho, né? Bom, pessoal! Vou deixar o vídeo por aqui antes que seja mais humilhante! Espero que tenham gostado! Não deixe de dar a sua avaliação no vídeo! Dê um positivo! Um gostei! Ai, cara! Isso me assusta! Parece um zumbi! O que tem pra cá? Não deixe de dar a sua avaliação no vídeo! Deixe o seu comentário! O que... O que eu posso estar fazendo pra melhorar o vídeo! Até mais! Falou! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!